E essa aqui é a Sucesso, Nath Super e Léo Santana Eu sabia que essa saudade de você Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mas eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Eu ligo e não falo nada Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero me gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesuco, é amor Por favor, eu falo, é difícil, pode se rezar Vem na minha direção, tô só que eu vou colocar Tu já sabe a intenção, relaxando o natural Tu tensada, tu tensada, tu chega em cima do pau Eu quero te virular Tu tensada, tu tensada, tu chega em cima do pau Tu tensada, tu tensada, tu pega em cima do pau